Aí, eu cheguei pra ele e falei... Nando Moura. Ela olhou pra mim e falou, o quê? O quê? Aí, ele olhou e falou... Aí, eu falei, ah é? Então... Ele não satisfeito, mas não... Eu falei, ah, Nando, eu vou falar só uma vez O que é isso, cara? Foi incrível, velho E aí ele falou E aí foi isso